O fator é elegância, o fator é putaria, esses caras entendem, falou? No quesito do Mandelão, esses caras nem é brabo Apresenta pra vocês, só o Mandelão E a EJ Kleber, é o barulho das comunidades Esse é o mole, o único moleque é o boladão Ó, vai começar aí Taca a bundinha pra trás, sacoalha Taca a sacoalha, taca a sacoalha Taca a bundinha pra trás, sacoalha Taca a sacoalha, taca a bundinha pra takes, sacoalha Taca a sacoalha, taca a bundinha pra trás, sacoalha Taca a budinha, taca a bundinha O fator é elegância, é o fator putaria, esses caras entendem, falou no quesito do Mandelão, esses caras nem é brabo, apresenta pra vocês, só o Mandelão E aí DJ Kleber, é o barulho das comunidades, esse é o bolinho, o único moleque é boladão Ó, vai começar aí Taca a budinha pra trás, sacoala Taca a sacoala, taca a sacoala Taca a budinha pra trás, sacoala Taca a budinha pra trás, sacoala Taca a budinha pra trás, sacoala Taca a sacoala, taca a sacoala Taca a budinha pra trás, sacoala Taca a sacoala, taca a 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 sacoala Legenda Adriana Zanotto